Fala galerinha, beleza? William Lacerda da Biosafe Consultoria e hoje eu vim mostrar pra vocês como que dá pra gente montar uma ancoragem simples muita gente pergunta nossa, como que monta uma ancoragem? qual que é a melhor forma? a melhor forma é você fazer uma análise de risco e verificar o teu local a tua carga, qual que é a necessidade quantas pessoas eu vou ter se é uma, se são duas então assim, faça a tua análise de risco tá bom? isso é muito importante aqui eu vou utilizar como ponto de ancoragem vou utilizar aqui o degrau da escada lembre-se que todo ponto de ancoragem tem que ser realizado por um profissional legalmente habilitado tem que ter uma certificação esse ponto de ancoragem vou montar a minha ancoragem utilizando um anel de fita a William e as cargas, as forças por exemplo, esse anel de fita ele é pra 22 kN, porém tracionando dessa forma, se eu faço isso eu já dobrei a sua resistência e assim sucessivamente tá? então assim, se atentem pra entender de modo geral todos os equipamentos que você está utilizando não somente ir lá e montar a sua ancoragem é importante entender o conceito de tudo isso tá bom? então, primeira coisa eu vou proteger aqui a minha costura né? então eu vou segurar a minha costura aqui eu vou fazer dessa forma eu vou enrolar o meu anel de fita na minha estrutura pode ser feito de outras formas também sem nenhum problema tá? eu vou só passando aqui dando várias voltas dei várias voltas vou colocar o mosquetão aqui eu vou utilizar mosquetões HMS tá? um mosquetão que tem uma amplitude maior uma abertura maior e uma resistência também se atentem com a carga onde que está no teu mosquetão que isso é muito importante tudo bem galera? esse mosquetão é pra 45 kN porém as forças tem que ser na vertical tá? e sempre no mesmo ponto então se atentem muito com relação a isso tá bom? mudei aqui minha ancoragem e meu backup e agora eu vou montar o local onde vai ter a carga primária vou utilizar aqui um outro anel de fita esse anel de fita é um anel de fita bem legal né? não sei se vocês já viram é um anel de fita com uma espessura bem pequena ele é bem bem espesso tá vendo? muito legal mesmo assim atende todos os requisitos aí 22 kN a carga de ruptura dele tá bom? vou fazer a mesma coisa vou pegar o meu equipamento esse eu vou dobrar ele vou fazer de uma outra forma tá? vou dobrar ele algumas vezes vou passar na minha estrutura e vou conectar o meu mosquetão peguei meu mosquetão William, qual mosquetão utilizar? depende faça sua análise pode utilizar diversos mosquetões pode ser o oval pode ser mosquetão com rosca sem rosca dupla trava tripla trava aí fica a seu critério tudo bem? e vou montar a minha linha de vida pego a minha corda uma corda certificada depois a gente vai fazer um vídeo específico sobre cordas vou montar o famoso oito duplo um dos nós assim que eu utilizo muito é um dos nós mais utilizados aí no acesso por cordas no resgate montei o meu nó conectei no meu ponto já tenho o meu backup montado e eu vou montar o que? agora a minha coragem que vou utilizar sempre o que? eu utilizo muito o butterfly boboleta, né? montei a minha coragem se atentem com o que? ponto muito importante não pode ficar muito grande esse seio porque numa situação de queda vai sofrer muito impacto nessa ancoragem e principalmente, né? além da ancoragem no teu nó que é um ponto aí de menor resistência nesse caso aqui ah, nesse caso aqui na verdade o nó ele vai sofrer muita carga e é a probabilidade maior onde venha romper o meu sistema então se atentem diminua um pouco esse seio diminui um pouco esse seio agora sim tensiona ok? o sistema tá ok? não tá tensionando? tá tensionando não tem tensão e tá pronta a minha linha de vida pra fazer uma descida isso é uma ancoragem simples que nós chamamos aí no resgate no acesso por cordas tá? uma ancoragem um oito duplo e um butterfly ou boboleta que é a mesma coisa beleza galerinha? é isso hoje é só isso valeu até a próxima um abraço